Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Estou aqui fazendo novas atualizações para o canal Felipe Vida no Campo, mostrando nesta manhã de quarta-feira o riacho doce aqui em Marias Pretas, como mãe seu, depois das fortes chuvas de ontem à noite, chuva de trevoada e o volume de água aumentou. Bastante, derrubando árvore e causando vários estragos também. Mostrando essas imagens aqui maravilhosas para vocês, muito bonito, viu? Graças a Deus, o nosso sertão está chovendo, para nós que vivem aqui nessa região do sertão, nessa região do Nordeste, é uma benção, é uma maravilha. A gente vê o riacho dessa forma assim, bastante água mesmo, é uma obra da natureza, coisa de Deus. Belíssimas imagens aqui, nesta manhã de quarta-feira. Olha a quantidade de água. Está aparecendo as cataratas do Iguaçu, olha. Que maravilha. Com sarah, muito bom. Vamos lá. Beleza. Olha a porta Ela estava muito forte aqui Está passando aqui Para o lado Olha a porta Olha a porta Olha a porta Olha a porta Olha a porta